Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTIROCKS Estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2017 E hoje trazendo aqui uma tática com a Inter de Milão galera Muita gente pedindo aqui no canal Então vamos que vamos galera Primeiramente já vou falar Esse time da Inter de Milão é um time bem lento galera tá Então não é um time que vai dar pra você puxar contra-ataque rápido Como todo time italiano né É um time de muito toque de bola Aquelas jogadinhas lá na futebol italiana Cruzamento pra área Chute de longe, tabela lá na frente Não é um time com muita habilidade individual não O único cara do time mesmo Que consegue desequilibrar mais individualmente no time é o Eder galera tá É mais rápido, chuta bem pro gol Do resto é um time bem assim lento Mas é um time bom galera Vamos lá então Tem que saber jogar com o time da Inter Mas é um time bom galera Vamos lá Primeiramente eu já montei a tática com 3 zagueiros no lateral Porque no time realmente não tem um lateral direito que presta galera Não tem um lateral direito que presta E o pior, a dupla de ataque Não é lá aquelas maravilhas todas não galera Apesar do goleiro ser bom né O Randalovic pega bem no gol Eu montei 3 zagueiros pra ficar protegido atrás E essa estratégia aqui funciona muito bem com praticamente todos os times da Itália galera tá Você pode ver que os times italianos como é do futebol da Itália mesmo né São times que gostam muito de marcação Futebol italiano é a base do futebol italiano sempre foi a marcação Então são times que não tem tantos laterais agressivos né A maioria dos times da Itália tem lateral ali que sabe marcar bem E tem sempre o zagueiro bom no time Então aqui montei 3 zagueiros o lateral Primeiramente galera Nós vamos colocar o Murilo pela ponta aqui Porque o Murilo dos 3 zagueiros é o mais rápido O Murilo tem ali 79 de velocidade e 74 de explosão É bem rápido vai cobrir essa região aqui do campo Aqui no meio a gente coloca o Miranda galera tá É o melhor dos 3 zagueiros disparado Miranda joga muito na zaga Não erra um tempo de bola do cara é perfeito cara Pra dar bote assim pra marcar com X mesmo Ele dá o bote certinho É um baita de um zagueiro galera Pelo centro da área E pelo lado esquerdo aqui o Hanokia Que dos 3 assim é o piorzinho Tá mas o Hanokia joga bem aqui no centro da área galera O Hanokia é bom e vai cobrir bem aqui a subida do lateral esquerdo Reparem que você tem que posicionar os 3 zagueiros mais pro meio da grande área Tá não deixa tão espalhado pras pontas não Concentra eles mais pro meio da grande área E na lateral esquerda eu preferi colocar aqui o Ansaldo O titular é o Nagatomo Só que o Nagatomo apesar de ter um overall 79 só corre né Nagatomo só tem velocidade Passe rasteiro dele não é bom É 74 Passe alto dele é deprimente pra um lateral 69 de passe alto Um lateral que não sabe cruzar a bola Além de tudo é baixinho galera Tá tem 1,70 de altura É um desastre Na marcação é horrível o Nagatomo Só presta pra correr Então o que eu fiz galera Coloquei aqui o Ansaldo Que é um lateral que geralmente Eu nunca vi ninguém pondo o Ansaldo né É um lateral que muita gente despreza no time Eu não sei porquê O Ansaldo tem bastante controle de bola Tem bastante passe alto 82 de passe alto 75 passe rasteiro A habilidade defensiva dele não é ruim 75 pra um lateral é bom né Significa que é um lateral que sabe marcar muito bem É e a velocidade dele é boazinha ali 81 e 80 É não é um puta de um lateral Mas é o que tem aqui na Inter de Milão galera Tá não tem como montar time sem lateral Então de todos é o melhorzinho o Ansaldo E ele vai subir bem aqui Tabelando com o Kondogbia Tabelando com o Edder Cruzando bola pro Icard Tá o Ansaldo É não é o melhor cruzador do jogo Mas ele tem essa habilidade aqui Que é cruzamento preciso Só que é uma mão na roda meu amigo É cruzar que vai na cabeça do atacante Então como sempre Eu já vim falando faz tempo aqui no canal Melhor cruzador do lado esquerdo Melhor cabeceador do lado direito Então melhor cruzador do lado esquerdo E o cabeceador do nosso time Do lado direito do campo galera Então tá lá o Icard aqui na frente Aqui no meio Medel de volante Eu fiquei muito entre Felipe Melo e Medel Mas o Medel Pra mim é melhor Porque corre mais Tem mais resistência 91 de resistência galera Tá Essa é uma posição do campo Que cobra muito do jogador Então o Medel É aquela pulguinha do meio campo Ele morde todo mundo por ali Ele pega todo mundo Joga muito o Medel É um puta de um volante de marcação Marca sensacional O Felipe Melo Apesar de ser mais forte Que o Medel O Felipe Melo Não tem tanta velocidade E o pior de tudo A resistência dele é fraca demais E nesse jogo aqui galera Não dá pra você queimar uma substituição Com um jogador de defesa Não dá É complicado isso É um jogo onde tem essa falha mesmo Dos jogadores cansarem muito no segundo tempo Então é duro Você queimar a substituição com um cara de marcação É foda galera Então tem que queimar a substituição com um cara de ataque Esses que correm mais durante o jogo Aqui de segundo volante É o único que tem no time que dá pra usar bem É o Condog B.A. Não é um mestre no meio campo O Condog B.A. Mas é um jogador que sabe dar combate em todo mundo A marcação dele é boa Ele toca bem a bola também É aquele cara que fica mais estático por aqui galera Marca bem Marca bem Toca bem a bola Mas não é um craque do time não É aquele cara que faz ali Mais ou menos O serviço de organizar no meio campo galera Dá pra pôr também O Brozovich Que é esse cara aqui Só que o Brozovich Tem bem menos pegada Do que o Condog B.A. O Brozovich É um pouquinho mais lento O contato físico dele é muito fraco Perde muita bola no meio campo O Condog B.A. Você já não tem muito esse problema Ele dá combate em todo mundo por aqui Ele prende bem a bola E eu fiz um belo gol com ele de falta Outro dia galera Que o bicho chuta forte pra cacete 88 de chute De força de chute O Condog B.A. Bate bem e falta de perto galera Experimenta um dia aí Que ele dá um canudo na bola Tá Posiciona ele aqui certinho Em cima da linha do meio campo E aqui do lado direito Meia lateral direito Nós vamos colocar aqui o Candreva Joga pra caramba também O Candreva vai fazer toda essa região do campo aqui Vai tabelar muito com o Banega Vai tabelar com o Icardi Experimentem galera Cruzar com 3 vezes 2 vezes bolinha Com o Candreva Que é aquele cruzamento rasteiro 2 vezes bolinha Eu fiz uns par de gol com o Icardi Assim cara O Candreva sobe aqui Cruza 2 vezes bolinha O Icardi pega de primeira galera E faz o gol Pra fazer bastante gol assim Com esse time da Inter de Milão galera E o Candreva joga muito Cruza bem a bola Toca bem a bola Chuta forte É baita jogador galera Um dos que eu mais gosto aqui Do jogo Aqui no ataque Nós temos aqui o Banega Que é o meio atacante da equipe O Banega Nem de longe é o melhor do jogo Meio atacante do jogo Mas é um cara que controla bem a bola Tem bastante drible Toca muito bem a bola Enfiada de triângulo dele É boa pra caramba 86 de passe rasteiro Passe dela em um triângulo Também é bom O Banega ele dá umas arrancadas Boas pro ataque também Pra fazer gol E ele tem aqui Essa habilidade Passe na medida Que é uma habilidade excelente Pra um meio atacante galera Ele toca a bola certinho Aqui pro Éder E pro Icardi Tá Se o Banega cansar Provavelmente é o que vai acontecer No segundo tempo Você pode substituir ele Pelo Gabriel Que é um jogador De velocidade Tá Não é o mais indicado Você pode substituir Pelo Perisite Também Joga bem Toca bem a bola Ou até pelo próprio Candreva Você pode pôr o Candreva No lugar dele E no lugar dele Você coloca o Perisite Pra jogar aqui Na meia lateral direita Galera Tá Só as alternativas Que tem aí no time Aqui pelo lado direito Também Se você quiser Mais velocidade Você pode pôr o Biabiani Esse maluco aqui Tem um foguete No toba Esse aqui Se alimentou De pólvora Quando era criança Corre Que nem um condenado A cada pedinho Ele corre Mil quilômetros Por hora O meu querido Biabiani Corre muito galera Joga bem pra caramba Mas é um carregador De bola É um carregador De bola Não presta pra mais nada Só pra carregar A bola mesmo Mas faz bem Essa função Aqui do Candreva Galera E aqui no ataque Nós vamos colocar O Eder Bem pra fora Da grande área O Eder Pra tabelar Com o Banega E o Eder Galera Conduz muito bem A bola Nesse jogo E chuta muito bem Nessa região Aqui galera Dá pra fazer Altos gol Cruzado Com o Eder Chute cruzado Com o Eder Joga muito bem Já até ganhei Copa do Mundo Aqui com o canal No canal Com a seleção Da Itália E o Eder Fez a farra Do boi Na Copa do Mundo Joga muito bem Galera E aqui no ataque O melhor jogador Do time Que é o Icard Centroavante Muito bom Faz bastante gol Finalização dele É boa pra caramba 85 de finalização Cabeceia bem Também Pula alto Também não é O melhor atacante Do jogo Mas ele tem Aqui essas habilidades Galera Que são boas Pra caramba Ele tem habilidade Especial De cabeçada Finalização Acrobática E chute de primeira Galera Então É um atacante Que não tem Um overall Tão bom Assim Mas joga Muito bem No ataque Tá Se o Eder Cansar No segundo tempo Você pode Pôr o Palácio Ou o Gabriel O Gabriel Um pouquinho Melhor Tá O Gabriel Conduz bem A bola Mas o Gabriel Perde na força Física Tá galera Ele não é um Cara Por exemplo Se você estiver Enfrentando Uma zaga Forte Uma Juventus Um Chelsea Você não vai Conseguir muita Coisa com o Gabriel Não Porque no combate Mano a mano Com o zagueiro Ele perde a bola Nesse caso É melhor Pôr o Palácio Galera O Palácio Tem um pouquinho Mais de força Física De equilíbrio Então É um time É um time Legal Esse time Da Inter de Milão Galera Não é um time Top Do jogo Longe de ser Um time top Mas é um time Bom galera Dá pra fazer Uma graça Com ele Com essa estratégia Aqui Vocês vão reparar Vai ficar Muito competitivo O time Você vai ver Que vai fazer O Ansald Faz o corredor Pelo lado esquerdo O Candreva Faz o corredor Pelo lado direito Tem muito toque De bola Pelo meio E a dupla De ataque Também joga Bem galera Então É um time Bom Não é top Mas é um time Que É um time Bem competitivo Esse aqui Galera Aqui no ícone Do campinho Vamos lá Nós vamos jogar Galera Com retenção De bola No ataque Tá Esse é um dos poucos Times que tem que jogar Com retenção De bola No ataque Porque se você jogar No contra-ataque Com a velocidade Épica dos jogadores Dentro de Milão Você vai se ferrar De verde e amarelo Meu amigo Porque Os caras não aguentam Fazer Essa ligação rápida De meio campo E ataque Tá Um ataque bem lento Não é um time Que é bom De preparo físico É um time Que tem um preparo físico Ali bem ruimzinho Então é melhor Jogar retenção De bola No ataque Porque os caras Ficam mais estáticos Lá na frente Tá Economiza mais A estamina deles Galera É Passe curto Aqui na área De ataque centro Manter formação E alcance do apoio No 4 Tá Isso aqui Mais ou menos É padrão Aqui no canal Instrução defensiva Nós vamos jogar Com pressão Na frente Também É a mesma coisa Que eu tô falando Se você põe retranca Desce Todo mundo Quando você perde a bola Pra depois fazer Essas lesmas Voltar pro ataque De novo Demora Meu filho Então É melhor jogar Com pressão Na frente Tá Porque os atacantes Vão ficar Lá na frente Esperando a bola Chegar Tá Só vão Só vão marcar Um pouquinho mais Ali A saída do adversário Área de contenção Meio campo Pressão tradicional Galera Linha defensiva No 3 Por que no 3 Galera Mas Marcão Já tem 3 Zagueiro Porra Marcão não Tem 3 Zagueiro Mas os 3 São lerdo Não são 3 Zagueiro Rápido Quando o cara É lerdo Tem que jogar Com a linha Defensiva Recuada Se você pega Um Real Madrid Um Barcelona Você tá lascado Você vai levar Você vai levar a bola Nas costas O tempo todo Então Joga no 3 Ou até no 2 Ou até no 1 Galera Fica a critério De vocês E a densidade Nós vamos jogar No 4 Também Pra ficar um pouquinho Mais perto O jogador Não tem Com o Inter de Milão Você tem que ser um cara Que tem um nívelzinho Bom ali Você tem que ser De bom Pra muito bom Pra jogar bem Com o Inter de Milão Principalmente online Galera Contra No nível estrela Assim Se você for um cara Que já tá acostumado A jogar peste Com essa tática Aqui Você se garante No estrela Mas online É um pouquinho Mais difícil Tem que ser bom Na zaga Você tem que ser Bom no ataque Porque Todos os jogadores Do time Não tem nenhum Top Assim de linha Todos eles Tem um nível Mediano Pra bom Mediano Pra bom Então É um time Que É gostoso De jogar Mas A gente tem que Tomar cuidado Com ele Galera Tá É o tipo De time Que eu falo Pra galera Se você quer Subir teu nível No peste Se você quer Melhorar o teu nível No peste Pega a Inter de Milão Tá Porque não é um time Ruim Mas também Não é um time Fodão Então Pra você conseguir Resultado Você vai ter que Jogar bem Com ele Você vai ter que Mandar bem Na zaga Bem no ataque Bem no meio Campo E é com esse Tipo de time Que você tem que Jogar Se você quer Subir de nível No peste Jogar com Barcelona Real Madrid Sei lá Seleção da Alemanha Bélgica Com esses times Aí galera Você não vai subir De nível não Você vai ganhar tudo Você vai jogar bem Mas você não vai subir De nível não Você vai subir Jogando com um time Mediano Galera Então Tá aí O nosso time Da Inter de Milão Que é um time Bem Bem guerreiro em campo Galera Tá aí Muito obrigado Então Pra quem assistiu o vídeo Tira a mão do pingolinho Aí meu filho Deixa um like Aqui E vamos que vamos Galera Se inscrevam aqui No Fute Rock Canal que mais joga Pés ao vivo No YouTube Valeu galera Vida longa O Fute Rock Valeu Fui